Música Tudo, ó Cristo, a Ti entrego Tudo, sim, por Ti darei Resoluto, mas submisso Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti entrego Corpo e alma, eis-me aqui Este mundo mal renego Ó Jesus, me aceita a mim Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti entrego Quero ser somente Teu Tão subiço a Tua vontade Como os anjos lá no céu Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti entrego Ó, ó Cristo, a Ti entrego Oh, eu sinto Teu amor Transformar 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 A minha vida E meu coração, a Ti entrego E meu coração, a Ti entrego E meu coração, a Ti entrego Ó, ó que gozo, ó que gozo Meu Senhor Paz perfeita Paz completa Paz completa Glória, glória O Salvador Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito